Gente, o meu nome é Lincoln e eu sou da Fundação Itaú. Se vocês ainda quiserem ganhar os seus livrinhos, se inscrevam, gente, lá na Fundação Itaú. Ainda dá tempo. Você vai gostar muito de ler para uma criança. Oi, eu também queria mandar um beijo para o Alê, que está me gravando agora. Beijo, Alê! Tchau! Tchau!